Refugiados Refugiados que procuram abrigo na Europa E que passam pela Croácia Sofrem espancamento Denuncia a rede de TV Al Jazeera O Conselho de Refugiados da Dinamarca Denunciou o caso Após coletar 70 depoimentos O que foi confirmado inclusive por outras ONGs Muitos refugiados que procuram abrigo Em países mais ao centro e ao norte da Europa Necessitam passar pela Bósnia e Croácia Esses refugiados são do Afeganistão Paquistão, Bangladesh e Marrocos E muitas das vítimas tinham entre 14 e 18 anos de idade As acrições se dão com socos, chutes Pancadas com bastões de metal Varas de madeira, cintos, chicotadas E até com abuso sexual Além disso, os poucos pertences dos refugiados Incluindo dinheiro, celulares e até roupa São roubados E muitas vezes queimados Os agressores agem após a polícia deter os refugiados E levá-los a um local desconhecido Aí, vestidos de preto e com o rosto coberto As autoridades policiais partem para a violência contra os refugiados Há um relato de abuso sexual Onde são utilizados galhos de árvore Para penetrar o ânus da vítima Após a sessão de tortura As vítimas são forçadas a fugir para a Bósnia Sob ameaça de que se voltarem para a Croácia A agressão será ainda pior A comissária de direitos humanos no Conselho da Europa Disse que os fatos relatados na denúncia São extremamente preocupantes E imediatamente pediu que as autoridades croatas Cessassem a violência e punissem os culpados O Conselho de Refugiados da Dinamarca Alerta que a União Europeia já havia sido comunicada do fato E que, mesmo assim, continua a financiar o Estado croata Em centenas de milhões de euros em equipamentos tecnológicos Para proteger a fronteira externa do continente Refugiados